Esse é o Luiz Abobrecerá, ele é Serpente João Tereira Boa noite, Boa noite Tudo bom, gente? Boa noite Ai, gente, aquela alegria, aquela animação, boa noite Olha lá, é isso, viu, gente? Você vem breve que eu tô com várias joias e a gente nunca sabe quem que dá o primeiro puxado Entendeu? Eu vou falar de coisa que eu... Pô, tá passada a cabeça, né? E olha, eu nem tive tempo de me maquiar, passei um gloss e saí louca Falando louca, eu quero convidar todos vocês Imperdível, começando a semana da Parada do Orgulho Gay É a maravilhosa Dani Cole estar aqui no vésperito de feriado Com o show Escândalo É imperdível, todo mundo sabe do talento maravilhoso que a Dani tem E com as suas convidadas que a Alexa, Twister, Stripella e Unimix E participação do Fetiche Boys do Trapdanger Tá bom? Você lembrete? Viu, moreninha? Não pensa que é promoção, né? Noite da cueca molhada no feriado dia 30 de maio Tá bom? Terceira edição Apresentação de Paulinho 80 Didi Robson Miles, Alessandro Caleiro e Mimácio Róssia Salete Campari, direção-geral Staff Danger Para, mulher Oi, vida da vida Eu sou o amor de Léo Acre Também pensa Divulgação Representação exclusiva no dia Dia, só no tiro 31 de maio Também aqui Na Ultra Deixa pra você Ela que estará comemorando 15 anos de noite O talento de Robert Moore A rainha do maior bate cabelo Também estará comemorando aqui Uma grande festa do Showtime Convidadas especiais Tá bom? Olha, tá vendo gente com nome suja embaixo Não? Não, ok? Vai! Encontro de DJs No próximo dia Ó, o DJ Robson Esse moreninho que soltou ver no boné Robertinha E DJ Fábia Lançamento do seu CD 300 CD Free Tá bom? Oi? Você tá vendo nada na foto aí não? Eu me solto Eu me solto Acho que te deram uma torrada Tá bom? E falando a todos vocês e convidando Amanhã acontece o Gay Day Lá no Hope Harry A partir das 10 da manhã Tá bom? Alô galera da empresa Alma Viva Mais uma vez o DJ Josivan Josivan Que é esse menino E Frank De auditoria É isso? É isso? Então aplausos pra ele Que ele quer Aplausos pro menino Ele quer aplausos Ele quer pôr E ele quer um real Vai embora Tá bom? Semana que vem Começa a nossa festa Quinta-feira Acontece a Feira Cultural Lá no Vale da Igabaú Às 6 da manhã Às 10 da noite Eu estarei apresentando Um show Sábado Todo mundo descansa Pra domingo Estamos na maior parada gay Do Brasil Brasil Do Brasil Tá bom? E hoje o nosso Jogo Boys Vestem Molem Vem aí O concurso Black Day de 2013 13 mil Para a vencedora E está nação Um novo Uma nova Danger Um novo conceito Um novo estilo Aguardem 13 anos de Danger Dance Club Vamos fazer tudo direto Viu, Robson? Vem aí Os talentos Para vocês Que são Talento de 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 Claudinho de Claudinho de Claudinho de Diego de Pazoni Demi Colt Massa Perdera Scala Scala de Oliver Com participação Especial Chama de Cats Pelo Branco E terminando Com uma Roda de Música Eita Provação Aplausos Tchau, tchau.